Tô falando sozinho Tô sofrendo com força, ai, ai, ai A saudade da negra dói demais Tô torando todo o meu cascalho Com qualquer derivado do álcool Tô sofrendo com força, ai, ai, ai A saudade da negra dói demais Tô torando todo o meu cascalho Com qualquer derivado do álcool Traz uma pinga aí, menino Tô falando sozinho Ai, 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 ai A saudade da negra dói demais Tô torando todo o meu cascalho Com qualquer derivado do álcool Tô sofrendo com força, ai, ai, ai A saudade da negra dói demais Tô torando todo o meu cascalho Com qualquer derivado do álcool A saudade da negra dói demais 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 A saudade da negra dói demais